A origem da Amridanga remonta à mitologia indiana, nas quais se afirma que o Sr. Nandi, o touro do Sr. Shiva era um mestre percussionista e costumava tocar Amridanga durante as performances de danças Tandava do Sr. Shiva. Outro mito conta que Amridanga aparentemente foi criada porque os seres humanos queriam um instrumento que pudesse recriar o som que o Sr. Indra faz com o seu elefante ao andar pelos céus. É por isso que Amridanga é chamada de Deva Vadyam, o instrumento dos senhores. A música indiana, como todos os outros aspectos da cultura indiana, reflete séculos de influência e mudanças provocadas durante os seus 3 mil anos antes da Era Comum e também a invasão islâmica depois da Era Comum. E também os britânicos que governaram durante o século XII até o século XX. Com cada grupo surgiram novas ideias culturais e inovações técnicas e com o passar do tempo, as novas ideias foram absorvidas e assimiladas, emergindo finalmente numa síntese inegavelmente indiana. Na música, essa síntese pode ser vista em relação nas ragas, nos modos expressivos, como também nas talas, no ciclo de batidas. A música indiana clássica, folclórica ou popular, reflete assim a camada de metamorfose. Inclui os dois estilos de música clássica. A melodia da música Hindustani, do norte da Índia, e o intrincado Karnatik, do sul da Índia. Pode-se dizer que a Índia é um país cheio de países. Suas diversidades de idiomas, religião, cultura e tradições não têm nenhum exemplo ou paralelo em todo o mundo. Os instrumentos indianos, da mesma forma, têm uma natureza muito diversa. A maioria dos instrumentos musicais indianos evoluiu ao longo dos séculos. Cada instrumento tem a própria história por trás da evolução. Nos estágios iniciais da cultura indiana, artefatos, instrumentos musicais e estilos de vida eram de natureza simples e básica. Por exemplo, todos os instrumentos tribais são instrumentos de ritmo básico e nunca instrumentos complexos. Capazes de produzir uma variedade de oitavas. À medida que a sociedade progredia, surgiram demandas por instrumentos musicais. Assim como a maioria dos instrumentos indianos, apesar de serem iniciados de forma simples, devido ao longo período de evolução, tornaram-se instrumentos requintados. Capazes de produzir um tom em um intervalo variado de oitavas. Instrumentos musicais, de acordo com as obras antigas, foram divididos em quatro tipos. Tata, Avanada, Sushira e Gana. Kodofones, Membrofones, Aerofones e Idiofones, respectivamente. A Muridanga pertence à família de percussão. A palavra Muridanga é um sandi, ou seja, é uma mistura de duas palavras sânscrita. Que é mrit, que é argila ou terra, e anga, que significa membro. Então Muridanga tem esse nome porque no seu primitivo era feita de argila enriquecida. Hoje temos de madeira, temos de metal e ainda tem de fibra. Música 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 Música